SHINEEE Apanhei-te Quantos minutos faltavam? Dois nem? Dois ou três minutos Oh yeah E vou usar dive ball Sim eu sei pessoal Eu sei que não é Pokémon de água Eu sei aí Mas a coisa é parecida Olha o Joaquim, olha a pessoa da quebra VARDS Eeeh Já tem Ah não tem marca mas é tímido Não sei se é boa ideia ele ter tímido Olha SHINEE SHINEE VALUZA Anda cá VALUZA SHINEE Pronto vem um VALUZA SHINEE Também serve Eu aceito Ah preciso para o artiguista Gostei Naive não é bom Mas isto não tem marca Mas olha SHINEE SHINEE E aí E aí E aí